E aí Bladers, esse aqui é só um videozinho para encerrar mesmo a pequena série de unboxings do Random Booster Volume 6, aqui estão todos os P's que eu fiz o unboxing, todos com os adesivos já colados, todos preparados para a batalha, eu gostaria de mostrar então rapidamente cada um deles, pode ser? Vamos lá, temos aqui Tornado Wyvern, 4G Atomic, muito legal, temos aqui Inferno Wifred, 2V Holt, temos aqui Beast Behemoth, 4C Wait, também muito bonito, temos aqui Psychic Phantom, 6C Spiral, Fang Fanware, Fang Fanware 6G Liner, Outro Fang Fanware, Polish Atomic, Esse aqui é um dos meus preferidos até agora, Exceed Evil Eye, 2G Wait, Com as cores combinando, ficou muito legal esse combo, gostei bastante, e o Exceed Evil Eye Stock, que é o que a gente chama, Exceed Evil Eye Gravity Atomic. Bacana, é um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês os adesivos colados, que eu não fiz nos vídeos dos unboxings, e também deixar aqui em aberto um convite para vocês, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários que Beyblades vocês gostariam de ver batalhando, sem ser combo, sem nada, você só diz aí, quero ver o Tornado Wyvern batalhando com o Inferno Wifred, sei lá. Deixa aí nos comentários, que eu vou fazer uma listinha de pedidos especiais do Random Booster Volume 6, e aí trago no canal as batalhas que vocês pediram, pode ser? Então eu fico aguardando o comentário de vocês, se puderem deixar um gostei no vídeo também ajuda muito o canal, e é isso galera, agradeço a todos vocês que acompanharam os unboxings do Random Booster Volume 6, vejo vocês no próximo vídeo, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri